Não use mais o plural, não fale de nós dois como se tudo ainda fosse igual Não tem que se desculpar, você não tem moral pra me dizer que sabe o que é amar Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar Pode rir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, não tô legal, eu que eu sou triste, é o que eu sou, é igual Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor Não fale mais do futuro, não fique aí pensando que eu tiro em todo o seu fundo Não vamos mais se enganar, tem vaca nessa vida que o tempo não vai apagar Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar Pode rir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sou pra igual Não fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor Olhando em meu olhar, você vai perceber que não há mais tempo pra maldância Eu te amei do jeito mais profundo que alguém pode amar outra pessoa Mas eu desisto de você, acabou Acabou Sai do chão Pode rir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sou pra igual Não fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor Pode rir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode rir, pode rir, tô legal, e o que eu sofri, espero que não sou pra igual Não fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor 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 Obrigado.